Eu vim mais para falar para o pessoal tomar mais cuidado com a parte financeira. Muitos não dão muita atenção porque, geralmente, a empresa está dando lucro, então não se atentam aos pequenos detalhes. Mas, para você crescer, você tem que gerir essas informações. Para você conseguir dinheiro emprestado, você precisa gerir essas informações. E tomem muito cuidado, eu acabei não colocando aqui, é com a parte tributária. Tomem cuidado com a parte tributária. Tem muitas empresas que não estão dando a devida atenção. Eu tenho acompanhado algumas empresas que estão passando por apuro, porque vocês têm que lembrar, o fisco analisa cinco anos. Ele não analisa aquele mês que você teve problema. Ele vai te analisar os últimos cinco anos. Se ele te autuar, ele vai te dar uma multa. O que você não pagou nos cinco últimos anos, você vai pagar naquele momento. Mais as suas multas e taxas. E lembrando, se você achar que está certo e você quiser recorrer ou negociar, não tem problema. Você paga primeiro e discute depois. Então, não tem assim, ah, eu acho que estou certo, eu vou discutir e pago depois. Não, você paga primeiro e discute depois. Aí vem aquela pergunta, se você só negou por cinco anos, você vai ter dinheiro para pagar tudo aquilo de uma vez? Qual que é o valor da sua empresa? Infelizmente, muitos de vocês têm seus contadores e sabem que contador não entende de telecom. Por quê? A área de telecom tem uma particularidade muito específica. Legislações próprias, particularidades que os contadores não estão acostumados. Por quê? Um contador tem 200, 300 empresas, que é super simples, normal, e tem uma tributação igual para todo mundo. Quando ele entra para a telecom, ele tem que estudar legislações, particularidades, que é um segmento diferente das demais, como já foi dito. Então, eu vim falar do porquê trabalhar com controle financeiro na empresa. Hoje, para você fazer um empréstimo no banco, para você conseguir dinheiro para um investimento ou qualquer coisa similar, você tem que ter a gestão dessa informação dentro da sua empresa. E hoje, eu vejo que muitos empreendedores não estão levando tão a sério essa gestão. Até porque, o pouco conhecimento que eu tenho nesses últimos seis anos, a maior parte das empresas são derivadas de pessoas da área mais técnica. Eu quase não vejo um economista que abriu um provedor de internet, um contador que abriu um provedor de internet. Então, a parte técnica sempre funciona, porque quando ela não funciona, o cliente é o primeiro a bater na porta. Já a parte financeira, já é um pouco diferente. Tem lá a esposa que cuida, o amigo que cuida, e geralmente fica levando, se os números fecham no final do mês, está tudo certo. A gestão financeira, ela não é somente o dinheiro na conta. Ah, eu recebi 50 mil, eu pago 45 mil, fechei no azul, está tudo certo. A gestão financeira é você ter o controle detalhado dos recebimentos e das despesas. Você tem que analisar aonde eu recebo, como eu recebo, aonde eu gasto e como eu gasto. Então, tem que ser feita uma gestão financeira detalhada. E o que o pessoal faz, uma confusão muito grande, é sobre o fluxo de caixa. Quando você fala fluxo de caixa, o cara já imagina, dia 10 eu recebo 5 mil, pago 6 mil, aonde eu levanto mil reais. E fluxo de caixa não é só isso. Existem livros, documentações sobre o fluxo de caixa, mas com base no fluxo de caixa, que os bancos também pedem, é que ele vai avaliar a perspectiva da empresa de cobrir dívidas. O pessoal faz aquela análise de fluxo de caixa, se tem rentabilidade num dia, numa data específica, e com base nela, toma as decisões. Algumas decisões que eu vejo, acompanhando algumas empresas, umas 300 empresas, é que, quando o dinheiro não dá, a pessoa empurra a dívida para frente. E, geralmente, esse não é o melhor negócio. O fluxo de caixa vai dar informações para vocês. Vamos dar um exemplo. No dia 5, eu tenho 10 mil para pagar. E eu tenho uma rentabilidade de 9 mil. Eu tenho mil reais. Ah, é pouquinho, eu vou empurrar. 2% de multa, 1% de juros. É fácil. Mas a maior parte das dívidas trabalha com juros embutidos, que é aquele negócio. Se você pagar até o vencimento, você tem desconto. Então, quando você deixa de pagar no vencimento, além de você deixar de pagar o desconto, você vai pagar mais a multa e mais o juros. Aí entra a tomada de decisão. Será que não compensa eu pegar um dinheiro emprestado, num capital de giro, para poder saldar essa dívida? Qual a melhor negociação? Será que não compensa eu entrar em contato com o meu fornecedor e tentar fazer uma negociação? Então, a gestão financeira tem que ser bem detalhada em cima disso. E, principalmente, separar a informação. O que é da empresa e o que é do dono da empresa? O dono da empresa não é a empresa. Tem que ter uma diferença. Geralmente, o pessoal pensa, esse bolso que entra o dinheiro, aqui eu pago meus funcionários, eu pago meu carro, a minha viagem para a Disney, tudo do mesmo bolso. E isso tem que ter uma diferenciação. A empresa é uma pessoa jurídica, onde eu tenho que ter toda a gestão da informação dela e uma retirada dos sócios. Se a retirada não for suficiente, precisa estar registrado tudo isso para que depois você consiga ver aonde está tendo as falhas da gestão financeira da empresa. A separação por contas financeiras, ter muito bem detalhado o que é caixa e o que é banco e como gerir as informações entre elas. Os fechamentos diários, o pessoal, quem trabalha com banco, processa o arquivo de retorno, recebe, processa, está tudo certo, recebi, liberei o cliente, está navegando, está tudo certo. Não está. Muita gente não se atenta que o operador do caixa, quando recebe um título lá na ponta, se ele está com muita pressa, ele lança os juros como o valor total do título. E quando vem no arquivo de retorno, se o operador que recebeu não lançou nos campos corretos do banco, o valor recebido vem como o valor completo. E aí você não sabe o que é o capital e o que é os juros. E aí você não faz análise dessa informação. Quanto você está recebendo de juros? Qual é o dia que está tendo maior inadimplência? Algumas análises básicas que não são feitas. Então, processar o arquivo de retorno, pessoal, do banco, não é só isso. E depois que vocês processarem, tem que ser feita a conciliação bancária. Conciliação bancária é um procedimento que deveria ser feito todos os dias. Cheguei de manhã na empresa, baixei os arquivos do banco, processei no meu software, independente de qual for, abri o sistema e conciliei. Esse é o papel do financeiro. O gestor da empresa vai abrir o software de gestão dele e vai fazer o acompanhamento das informações que constam ali. Mas, para isso, essas informações têm que vir e têm que ser geridas. Porque senão, no final do mês, não fecha os números. O plano de contas. Há uma confusão muito grande entre o plano de contas financeiro e o plano de contas contábil. São totalmente diferentes. O plano de contas financeiro, ele tem nível 1 e nível 2, ativo e passivo, ou receitas e despesas. O plano de contas contábil pode ter até 6 níveis e são geridos diferente. Agora, o pessoal se engana. Eu consigo fazer, dentro de um plano de contas financeiro, muito mais informações do que no contábil. Porque no meu plano de contas financeiro, eu vou ter uma estrutura que ela vai transmitir a informação para a contabilidade. Eu te dou um exemplo. Eu cadastro uma despesa, eu crio uma conta lá. Funcionários. Dentro de funcionários, eu vou fazer a subdivisão. Eu vou ter salários, benefícios, encargos, impostos. E depois eu vou saber quanto o Joãozinho me custa. Eu posso saber quanto ele me custa de salário, quanto ele me custa de impostos. Ou eu posso dizer quanto o João me custa na empresa. Eu junto, quando eu agrupo na cabeça de chave, que é funcionários, eu vou saber a despesa dele inteira na minha empresa. Aí eu consigo tomar. Se ele chega para pedir um aumento para mim, beleza. Ele ganha lá mil reais. Ah, mas eu dou mais um monte de benefício, eu pago uma faculdade, eu pago uma pós-graduação, eu tenho um monte de incentivo que eu já dou. Isso é ônus para a empresa. Se você não tiver a sua estrutura de plano de contas muito bem estruturada, você não tem uma gestão financeira. A primeira coisa, quando a gente vai implantar o software, eu não cuido mais da área de implantação, mas o que eu falo para a empresa é, antes de você começar qualquer implantação de software, primeiro você tem que saber que informação você precisa. Monte o seu plano de contas, fale com o seu contador, ele é o seu melhor amigo, para te ajudar a montar essa estrutura. Monte um plano de contas bem estruturado, que com base nele, vocês terão a informação para trabalhar. Com essa estrutura bem montada, vocês geram a informação para o seu contador todinho, o seu contador não tem que fazer nada, vocês exportam 100% da contabilidade, pela estrutura financeira. Quando você for passar para um gerente, para fazer uma análise, você tem todas as informações dentro da empresa, e você mesmo vai saber se o seu crédito será ou não aprovado, porque o seu sistema de gestão tem que passar essa informação para vocês. Trabalhando ainda com a parte de lançamentos, uma coisa que precisa ser levada em consideração é a diferença entre provisão e previsão. Quando você recebe uma conta para pagar, você já sabe o valor, a data, tudo, isso é uma provisão, você provisiona que tal dia você vai pagar essa conta. Para a sua análise, você tem que levar em consideração a sua previsão. É aquilo que você sabe que tem que pagar, mas ainda você não sabe o valor. Então, você pode pegar uma média. Um exemplo, a conta de energia elétrica. É difícil você definir exatamente qual é o valor que elas terão no mês que vem. Mas pela média de despesa que você tem nos últimos três, seis meses, você sabe quanto que você vai pagar. Então, essa despesa tem que compor a sua análise financeira para uma tomada de decisão futura. A conta de energia é simplesmente um exemplo. Existem muitas outras contas que são variáveis. Centro de custo. No nosso software, nós trabalhamos como unidade de negócio. Mas centro de custo. Vocês podem criar regiões e trabalhar com centro de custo. Para quê? Para que vocês definam as despesas e as receitas por regiões. Para que vocês possam fazer um tratamento para ver eu invisto mais na região? Que tipo de investimento que eu tenho que fazer? Qual é a minha região mais lucrativa? Eu preciso abrir uma filial naquela região? Tudo isso eu preciso subdividir em centros de custo. Dividindo as informações em centro de custo, eu consigo ter os meus demonstrativos. Porque eu tenho aqui as minhas contas, aqui eu tenho as minhas unidades de negócio, que são as minhas regiões, e as minhas rentabilidades, quanto às minhas despesas por essas regiões. E aí eu sei aonde é que eu estou tendo prejuízo. Porque no final, pode ser que a empresa está dando bastante lucro. Mas, às vezes, uma região está arrastando a empresa. Ela se torna uma âncora dentro do negócio. Porque uma unidade está dando muito prejuízo, mas no total a empresa dá lucro. E aí você não consegue ver se você não tiver uma análise diferenciada por regiões. Os demonstrativos financeiros, o gestor da empresa tem que fazer um acompanhamento mensal do demonstrativo, onde você acompanha o que acontece em cada conta, como que está sendo tratado, aonde que é, por que é. A diferença de você fazer financeiro, que é simplesmente saber o que você tem a pagar e o que você tem a receber, da gestão financeira, que é saber o porquê você tem que pagar e porquê que você tem que receber. A tomada de decisão tem que ser pelo motivo. Com base, se eu tenho essa informação mensal, os meus demonstrativos, eu preciso fazer as análises por período. Então, é interessante você conferir uma média entre períodos grandes. Pelo seu demonstrativo, dentro da estrutura que você montou, que você quer ver as informações, você precisa avaliar por períodos, onde você tem os meses e a oscilação que você tem entre os meses. E aqui, nesse demonstrativo, eu ainda consigo ver em cores a variação azul e vermelho. Então, houve uma queda de um mês para o outro, ele subiu, caiu, subiu, aí eu começo a avaliar. Por que nesses meses cai? Por que em outros meses sobe? Eu tenho variação de funcionário, eu tenho mais venda, eu tenho menos venda, o meu concorrente faz promoções, o porquê que eu tenho essas oscilações. E também, para você ver desvios. Você vem com uma despesa mensal em uma média de 7, 10, 15 mil reais. De repente, você olha em um mês, tem 50 mil. Numa tela de gestão, onde você acompanha a variação dentro de um período, você consegue enxergar a discrepância e poder tomar decisões. Então, os históricos de demonstrativo, as análises, têm que ser feitas por médias. Três meses, seis meses, doze meses, para que você acompanhe como está a oscilação e até mesmo o crescimento da sua empresa. Tchau, tchau. Amém.